Olá pessoal, sou o Flávio, conhecido como Floss, trabalho na WebGo e trabalho com o desenvolvimento de produtos já há mais ou menos 3 anos, desenvolvendo o Granato e outras aplicações lá na WebGo. O Google Developer Bus vai ser uma dinâmica diferente para a gente criar soluções para a nossa comunidade, para desenvolver empresas da nossa comunidade. O Brasil é solo fértil nesse meio, para oportunidades de negócio, para produtos, para micro e pequenas empresas, pequenas e médias empresas. O Google Developer Bus vai ser uma ótima oportunidade para a gente conseguir desenvolver ainda mais soluções para desenvolver a nossa comunidade. Os desafios do Google Developer Bus vão ser incertezas, sono, muito sono e validações em ambientes de extrema incerteza. Desenvolver um produto não é uma coisa fácil, não é uma coisa simples, mas o resultado é sempre muito prazeroso. Para ter sucesso no Developer Bus, o desenvolvedor vai ter que correr para validar as ideias. Quanto mais hipóteses validadas, melhor vai ser o resultado do que vai ser entregue no final. Então, aprender a como conversar com o público, como conversar com quem irá consumir a sua solução, com certeza vai ser a diferença aí do Google Developer Bus e das soluções vencedoras. Com o Google apoiando essa iniciativa, vai ficar muito mais fácil ter acesso a APIs, enfim, vai ter um caminho mais encurtado aí com todas as soluções que o Google pode oferecer para facilitar a criação dessas soluções. Então, acho que vai ser bem bacana ter acesso às APIs e as soluções do Google para tornar o produto que vai ser desenvolvido ainda melhor. Galera, esse é o primeiro Google Developer Bus no Brasil. O Google Developer Bus está na América Latina. Vai ser uma experiência incrível para poder oferecer para a comunidade um desenvolvimento ainda maior. E vai ser muito bom para você estar em contato com pessoas das comunidades de front-end, de desenvolvimento, de negócio e em contato com os mentores que vão instalar. Que podem dar muitas ideias e aí aumentar ainda mais a sua rede de contatos aí. Se inscreve lá e participa que vai valer a pena. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho